Fala pessoal, olá super estudantes, super vestibulandos, super concurseiros Eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar Se você não me conhece ainda, eu criei o método Como Estudar Eu criei o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos Diniz, seja bem-vindo, Capsin, Capsin Rose Química, Rose Santos de Oliveira, sejam todos bem-vindos Fabiano, sejam todos bem-vindos Estamos aqui iniciando a nossa live nesse instante, tá bom? Nesse instante pontualmente Então, eu fiz uma sequência de lives, acho que foram umas 20 lives mais ou menos até semana passada E eu falei que a próxima live nossa seria sobre metas, sobre metas de estudo, sobre como você organizar os seus estudos Mas eu achei melhor, antes de entrar na live sobre as metas mesmo, que eu falo, que são as smart metas, as metas inteligentes Deixa eu trocar de óculos, que esse óculos aqui é melhor pra mim Antes de entrar na live, no assunto sobre as metas, que são as chamadas metas inteligentes, as smart metas Eu achei por bem tratar sobre a possibilidade de ser aprovado no concurso público Com muita rapidez e com muito mais facilidade do que o normal Nos próximos, talvez, meses eu não digo, porque nós ainda estamos no meio dessa pandemia, né? Dessa trágica pandemia Mas num prazo de tempo aí muito curto, tá bom? Então, talvez, no máximo até 2023, 2024, você consegue ser aprovado no concurso público Por quê? Porque nós vamos assistir a uma super onda, a uma tsunami, a uma grande vaga Vaga é sinônimo de onda, né? Então, mas a uma grande onda de vagas abertas Nós teremos muitas vagas abertas em muito pouco tempo Cris, seja bem-vinda Adrovani Nobrega, seja bem-vindo Cristiano, Francisco, sejam todos muito bem-vindos Boa noite a todos vocês Então, nós vamos ter uma grande onda Nós vamos ter uma super abundância de vagas Dentro de alguns, não vou dizer alguns poucos meses Mas talvez em 2022, 2023 Nós teremos muitas vagas Mas serão muitas vagas abertas E eu vou explicar por que que nós teremos todas essas vagas abertas, tá? Eu vou explicar por que Eu vou fazer a cronologia aqui com vocês Pra que vocês consigam entender qual que é a razão disso E vocês vão perceber que eu também não estou louco Eu não estou dando uma aqui de adivinho, tá? Não estou dando uma aqui de pai rubinho Não estou dando uma dividente, nada disso É só analisar o tempo passado É só analisar Seja bem-vinda, Suzana Nós só precisamos analisar o que aconteceu nos anos anteriores Juninho, seja bem-vindo Nós só precisamos avaliar o que aconteceu nos anos anteriores Pra entender o que vai acontecer agora, tá? E o que eu quero que vocês entendam, basicamente Eu não quero que... Hoje eu vou falar muito de datas Vou falar muito de números Mas vocês não precisam guardar nenhum desses números Nenhuma dessas datas, tá? O que eu quero que vocês guardem hoje é só isso Vocês estão diante de uma oportunidade De uma oportunidade, tá? Que talvez não se repita nos próximos 30 anos Por quê? Porque considerando um período de 35 anos Que vai de 1989 até 2024 Considerando todo esse período, tá? Eu estou entendendo Estou marcando esse conjunto de anos De 89 até 2024 Nós estamos aqui quase na metade de 2021, tá? Então, considerando esse período de 35 anos Nós vamos viver agora, nos próximos dois anos O momento de maior oportunidade Na vida de vocês Pra entrar num concurso público Então, o que eu queria saber de vocês Que estão aqui agora, tá? Quem de vocês está se preparando Ou está pensando efetivamente Num concurso público? É só colocar eu, eu estou Eu, eu, eu É só colocar isso, tá? Pra eu saber quem de vocês Está se preparando, tá? Está interessado Em se preparar pra um concurso público Ou está aqui assistindo as nossas lives Único e exclusivamente pelo assunto da aprendizagem Que também é o assunto Que, aliás, né? É o assunto mais recorrente, tá? Então, a Rose está querendo Se preparar pra um concurso público Você sabe pra qual concurso já, Rose? Mônica, você sabe pra qual concurso Você já tem isso especificado Já tem isso, isso delimitado Vocês já estão certos Né? Vocês já definiram qual que é o concurso Cristiano também Cristiano, acho que eu falei com você agora há pouco, né Cristiano? Pelo WhatsApp Não foi com você? Cadê? Acho que foi com... Acho que foi com você, né Cristiano? Isso Falei com você agora há pouco Então, Fabiano Tá? Então Eu vou dar aqui algumas Algumas orientações Pra explicar pra vocês A natureza dessa oportunidade Tá? Então não tem nada de Não sou vidente Não estou adivinhando o futuro Não Estou fazendo uma previsão Tá? A partir A partir Do que já aconteceu nos anos anteriores Tá? Até Voltando até 1989 Quando nós praticamente começamos um período sem concurso nenhum Tá? E eu vou explicar mais ou menos esse ciclo todo Tá? Pra que vocês entendam Pra vocês entendam Que a gente vai efetivamente ter uma Uma super onda Tá? De vagas abertas Daqui a pouco Nós estamos vivendo agora Seja por causa das decisões do governo federal Seja por causa da pandemia Nós estamos vivendo uma contenção Tá? Ou seja, nós estamos reprimindo essas vagas Estamos acumulando vagas Então Nós estamos criando uma espécie de 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 represamento dessas vagas Fala, Sami Meu grande amigo Seja bem-vindo Estou explicando aqui pra todo mundo Que nós vamos ter aqui Uma grande oportunidade Pra se passar em concursos públicos nos próximos anos Tá? Porque nós estamos vivendo um momento de retenção De demanda contida Tá? Como nós nunca vivemos antes Por uma série de fatores Que eu vou explicar aqui pra vocês Então Eu vou explicar a natureza De toda essa Dessa Essa Contenção de vagas Tá? Esse represamento das vagas Vou explicar por que Que nós temos tantas vagas Sendo represadas Eu vou explicar por que Que elas vão ser Abertas Daqui a pouco Vai ter que abrir Não tem jeito Não tem jeito Daqui a pouco Nós vamos ter que abrir Muitos concursos Com muitas vagas E é isso que vai ser muito bom pra vocês Tá? Eu vou colocar os números aqui Gradualmente Tá? Eu e Deus Sejam bem-vindo Então eu vou explicar isso Gradualmente pra vocês E vou dar uma dica prática O que vocês Precisam Fazer O que vocês precisam fazer Pra aproveitar essa oportunidade Por quê? Porque Uma oportunidade como essa Depois de um momento tão difícil Como esse que nós estamos vivendo agora Da pandemia Uma oportunidade como essa Não vai se repetir tão cedo Tá bom? Não vai se repetir tão cedo Porque nós temos aqui Uma conjunção de fatores E não é exatamente a pandemia A causa dessa contenção Ela está ajudando Nesse processo de contenção Tá? Mas não é Ela não é o fator O fator, digamos assim Mais decisivo Tá? E aí no fim da live Eu vou dar algumas orientações Muito práticas Tá? Pra quem não tem ainda Eu vou liberar o meu e-book É... O meu e-book número 11 Guia Definitivo da Aprovação Rápida Em Concursos Públicos Tá? Adiós Seja bem-vindo Alguns de vocês já vieram Das minhas redes sociais Então já tem o e-book Porque eu compartilhei Com muitos de vocês Tá? Quem não tem ainda Eu vou compartilhar Beleza? Então Nós vamos Começar agora Então O que eu vou fazer agora Tá? É tentar Tentar explicar pra vocês A natureza Dessa oportunidade Que vai chegar Daqui a pouco Daqui a pouco Tá? Não digo que vai ser agora Pra 2021 Mas talvez Comece em 2022 Só que Quando Essas vagas Chegarem Atropelando Todos nós Né? O cara mais esperto E vocês estão dentro Desse conjunto de pessoas Mais espertas A prova disso A prova disso é que vocês Estão aqui Tá? Vocês vão começar A estudar agora Tá? Pra aproveitar Essa quantidade imensa De vagas Que vai aparecer Daqui talvez Uns 12 13 15 meses Tá? No máximo No máximo Daqui a 2 Dois também, mas em sete meses eu passei em quatro, que foi no concurso da OAB, que foi no concurso do Ministério da Integração Nacional, no concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e no concurso do INSS. Passei para analista do INSS, para técnico judiciário do Tribunal Regional da Terceira Região, para advogado para trabalhar no Ministério da Integração Nacional, que já não existe mais agora, Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Integração Nacional trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos, então hoje já não existe mais, o Ministério mudou de nome, e esse departamento também já não existe mais. E na Justiça Federal eu tomei posse como técnico judiciário. Muito bem, vamos lá então, agora a gente vai começar, agora a gente vai começar, agora são oito e treze no meu relógio aqui. Pois bem, por que que você está diante de uma grande oportunidade? Vamos lá, por quê? Porque eu entrei aqui num site, eu vou falar para vocês qual que é o site que eu entrei, no site do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, tá? Que é um órgão do governo, um dos órgãos mais respeitados, porque ali tem muitos estudiosos de altíssimo nível, Júlio Gaio, Orleandro, Orleando Avila, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E ali nós temos muitos estudos sobre a questão da condição dos servidores públicos, sobre, enfim, sobre uma série de situações que dizem respeito à economia do país. Uma delas, uma delas, diz respeito às condições, a quantidade, a receita, a despesa com os servidores públicos. Então ali, o que eu detectei ali? Encontrei ali um gráfico que indicava quais foram os picos de contratação de servidores públicos. Então, quando foram, quando é que aconteceram os maiores picos de abertura de vagas e de concursos públicos? Então, durante o governo Collor, do Itamar Franco, muitos de vocês, talvez, alguns de vocês talvez nem tivessem nascido, né? Mas eu já tinha ali uns 21, 22 anos. Em 1989 eu tinha 21 anos, tá? De 89 até 92, que foi quando começou o governo do Fernando Henrique Cardoso, não teve praticamente concurso nenhum no plano federal, tá? No Executivo Federal. Santana, seja bem-vindo, Cris. Então, o que aconteceu? Naquele primeiro momento, não. Nós tivemos, nós começamos a ter concursos, né? O primeiro pico de concurso foi em 1994, com o Fernando Henrique Cardoso. Depois, nós tivemos um outro pico, um outro pico, tá? Em 2004, no governo Lula. Depois, nós tivemos um outro pico em 2014. Então, olha só, nós tivemos um pico em 94, 2004, 2014. Então, em intervalos, em intervalos de 10 anos, tá? E, coincidentemente, todos eles com final 4. Então, a gente já meio que antecipa que talvez em 2024 nós tenhamos um novo pico de abertura de concursos. Então, não é só porque nós tivemos 94, 2004 e 2014 que a gente vai ter necessariamente em 2024, tá? Mas eu estou apostando, estou prevendo que isso efetivamente vai acontecer por causa de outros elementos somados a esse movimento cíclico de picos de contratação para o serviço público a cada 10 anos. Entre 2006 e 2010, nós não tivemos um pico, mas nós tivemos uma onda crescente que atingiu o seu máximo, o seu ponto mais alto em 2014. Não estou inventando nada disso. Tirei tudo isso aqui dos documentos do Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas do IPEA, tá bom? Então, tivemos esse pico, 94, depois um pico em 2004, depois um pico em 2014 e agora, provavelmente, nós vamos ter um pico aproximadamente aí perto de 2024, 2023, talvez 2022, tá? Eu, de 2024, não passa. Não pode passar porque senão o Estado brasileiro vai ver uma calamidade maior do que essa que ele já está vivendo. Pois bem, o que mais está envolvido nessa questão? Em 2019, nós tivemos uma reforma previdenciária, tá? E sempre que temos reformas previdenciárias, o regime próprio de previdência social, que é o regime dos servidores públicos, nós temos o regime geral, que é a RGPS, o regime geral de previdência social, e temos o regime próprio de previdência social. Os servidores públicos fazem parte do regime próprio, se eles forem contratados por meio de concursos públicos, tá bom? Então, sempre há alterações, tá? Infelizmente, cada reforma que tem, tá? A condição do trabalhador vem piorando, não está melhorando, e piora tanto pro trabalhador comum, como pro trabalhador do serviço público, tá bom? Então, sempre há um decréscimo nos direitos previdenciários que nós temos, tá? Então, o que aconteceu? Em 2019, muito recentemente, nós tivemos uma reforma previdenciária muito sensível, tá? Muito forte. E, em função disso, em função disso, muitos servidores públicos programaram a sua aposentadoria pra 2019, pra 2020, pra 2021, para não serem prejudicados pelas novas regras de transição da nova reforma, da última reforma previdenciária, tá? Então, pra você ter ideia, tá? Eu anotei até aqui os números aqui, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui com... Em 2019, nós tivemos cerca de 60 e poucos mil, 68 mil, e alguns quebrados, servidores do Executivo Federal que se aposentaram. Em 2020, foram 67 mil. Então, somando, aqui eu tenho um número certinho, somando 2019 e 2020, nós tivemos 136.659 aposentadorias. Olha que absurdo! 136 mil servidores só do Executivo Federal, porque nós temos o Executivo Federal, vamos começar assim, né? Por cima, Executivo Federal, Executivo Estadual e Executivo Municipal. Nós temos o Legislativo Federal, Legislativo Estadual e Legislativo Municipal. Nós temos o Judiciário Federal, temos Juízes Federais e Juízes Estaduais. Não tem poder Judiciário Municipal, tá? Então, essas são as três, seis, sete, oito instâncias em que nós podemos ter concursos públicos, tá? Nos três poderes, tá? No nível Federal, Estadual e Municipal, desde que seja no Legislativo e no Executivo. Sendo que no Judiciário, é só no Estadual e no Federal, ok? Então, só no Executivo Federal, tá? Nós tivemos 136.659 aposentadorias. Então, e a Confederação, a Confederação dos Servidores do Executivo Federal, Estima, estima, estima um número de aposentadorias em torno de 210 mil servidores até o fim de 2021. Isso é quase um terço, um terço de todos os servidores públicos federais, tá? No IPEA, no IPEA, tem uma estimativa de 26%, então praticamente um quarto de pessoas aposentadas. A Confederação fala que vai ser um terço. Então, de qualquer forma, vai dar algo em torno de... algo em torno de... de 170 a 210 mil servidores que vão se aposentar. Isso não são nada mais, nada menos do que 210 mil vagas abertas, tá? Então, aqui se incluem, por exemplo, os fiscais do trabalho, os fiscais ou analistas da Receita Federal, os procuradores federais, percebem? Então, procurador do IBAMA, procurador do NSS, né, que agora são os procuradores da AGU, tá? Os procuradores da Fazenda Nacional, então, os funcionários, os servidores que trabalham nos ministérios lá em Brasília, no Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, né, enfim, aquele monte de ministérios que nós temos lá, tá bom? Então, isso só no Executivo, só no Executivo Federal. E veja só, o Executivo Estadual é muito maior do que o Executivo Federal. E o Executivo Municipal é o maior de todos. Nós temos aproximadamente quase metade dos servidores públicos estão no Executivo Municipal, tá? Por quê? Porque é no município que as coisas efetivamente acontecem, tá bom? É no município que as coisas acontecem. Então, no município nós temos professores, nós temos médicos, temos enfermeiros, temos agente de segurança, né? Então, nós temos muitos serviços no plano municipal, tá? E a grande maioria, pelo menos, talvez a metade dos servidores públicos do Brasil estejam alocados, estejam alocados no serviço público municipal. Então, tem um amigo que falou esses dias que talvez vai prestar concurso pro Tribunal de Contas do município, tá? É uma excelentíssima ideia. Por quê? Porque muitas vezes nós só ficamos olhando nos concursos famosos, que são fiscal do trabalho, fiscal da Receita Federal, né? Ou então algum Tribunal de Contas do Estado, ou então magistratura, tá? E tudo bem, tem nada errado com esses concursos. O único problema é que eles são um pouco mais difíceis e como eles têm mais visibilidade, há mais concorrência, tá? Mas tem um monte, tem um monte de vagas pulverizadas pelo Brasil que as pessoas não sabem que estão sendo abertas. Então, uma dica que eu dei aqui alguns dias atrás é, por exemplo, você entrar no site do UOL todo domingo. Entra no site do UOL todo domingo e você vai ver lá um quadradinho, aqui no canto esquerdo da tela, falando sobre as 12 mil, 15 mil vagas que estão abertas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, às vezes, nessas vagas não tem nenhum concurso famoso, mas tem uma vaga na sua cidade, cara. Então, quando eu passei aqui na Justiça Federal, a vara era a 600 metros da minha casa. 600 metros. Olha que luxo que é poder trabalhar, ser servidor público, a 600 metros de casa. Tudo bem que de vez em quando eu até ia de carro. Muita preguiça, né? Mas, na maioria das vezes, vai a pé. Mas, é, 600 metros de casa. Por quê? Veja, nesse caso, era um concurso federal, não era um concurso municipal, tá? Mas, eu prestei, apontei a minha região. E eu consegui, consegui ser alocado aqui. Poderia ser até que eu fosse, que eu precisasse ir pro Mato Grosso do Sul, porque, afinal de contas, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região abrange o Estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, tá? Mas, eu dei sorte. Nesse caso, eu dei sorte e fui parar aqui a 600 metros de casa, tá? Então, seria muito legal que você pesquisasse no seu município mesmo, onde tem vagas, tá? Para que você consiga, enfim, passar num concurso aí, perto da sua casa, tá? Mas, Subis, você não acabou de falar que todas essas vagas que abriram, elas abriram no plano do Executivo Federal? Pois é. Mas, a reforma previdenciária atingiu todo mundo. Os dados que eu estou te passando, dessas 136 mil aposentadorias, é do Executivo Federal. Agora, eu não tenho nem noção do número absurdo de servidores municipais que estão se aposentando, tá? Vamos fazer uma conta maluca aqui, ó. O IPEA fez essa previsão de que 26%, praticamente um quarto, tá? Dos servidores públicos do Executivo Federal se aposentariam, tá? Para não perder mais direitos e, enfim, né? Encerrar a sua carreira no serviço público. Imagina se só 10% dos servidores municipais resolveram se aposentar. 10% de 6 milhões. São mais 600 mil vagas que estão abertas, mas estão pulverizadas aí no município. Então, eu não vou competir por uma vaga lá no município de Rio Branco, no Acre. Mas, se você está aí no Acre, pô, tem uma vaga aí do seu lado. Você não precisa correr para lugar nenhum para disputar essa vaga, tá? Mas tem que ficar de olho aberto para ver se essa vaga, quando que essa vaga vai abrir, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós temos esse elemento, tá? Vamos lá, de novo, recapitulando. Os ciclos, 94, 2004, 2014. Então, a cada 10 anos, nós temos um pico, um pico de contratações para o serviço público, tá? Isso é um fato. Em 2019, nós tivemos a reforma previdenciária, que fez com que houvesse uma grande vacância em vários níveis do serviço público. Então, por que que tem concurso público sempre no Brasil? Eu já tenho vários vídeos aí falando que essa história de fim dos concursos públicos é sempre balela, sempre mentira. Por quê? Nós temos cinco fatores que impactam na abertura dos concursos, tá? Eu vou falar assim em quantidades. O primeiro fator que impacta anualmente é exatamente o número de aposentados, tá? Então, esquece a história da pandemia. Vamos imaginar que nós não estamos vivendo isso agora, tá bom? Então, independentemente da pandemia, em condições normais, tá? Todo ano há servidores públicos que se aposentam e é necessária que haja a reposição dessas vagas, desses cargos. Depois, todo ano tem servidores que falecem. Então, essas vagas decorrentes do falecimento também precisam de reposição. Depois, nós temos servidores que pedem exoneração. Eu pedi exoneração. Tive lá os meus motivos pessoais, pedi exoneração pra poder resolver um grande problema meu familiar. Então, exoneração. Terceiro, demissão. Aqui são poucos. A gente, o IPEA, me mostrou ali que cerca de, por ano, cerca de 500 servidores são demitidos porque fizeram alguma grande bobagem ou porque não passaram no estágio probatório, tá? Então, 500 por ano não é tanta coisa assim. Mas, de qualquer forma, são mais 500 por ano, né? Se nós tivermos aí quatro anos sem concursos, como já é mais ou menos o tempo que passou, nós temos já mais duas mil vagas só para preencher os cargos de pessoas que foram demitidas. Então, olha lá. Aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e criação de cargos. Criação de cargos. Todos os anos nós temos cargos que são criados. E não são poucos os cargos criados, tá? A taxa de crescimento do serviço público anual, a taxa anual de crescimento das vagas do serviço público é de 0,6%. 0,6% sobre 12 milhões de servidores públicos são 72 mil vagas a mais por ano. Por ano. Todo ano nós temos aproximadamente uma criação de mais 72 mil vagas. Percebem? Então, se nós temos aí, se só a criação das vagas ficassem reprimidas, vamos arredondar para 75, né? 75 mil. Dá 300 mil. 75 mais 75, 150. 75 mais 75, 150. 300 mil vagas. Só, só pela criação das vagas que talvez não tenham sido efetivamente criadas nesses últimos anos aqui, com esse último governo e agora ainda mais com a questão da pandemia, tá? Então, só aqui de vagas que precisariam ser criadas são 300 mil. Você junta mais com mais 200 mil servidores no Executivo Federal aposentados? Só aí, só aí, uma conta de padeiro, você tem meio milhão de vagas. Só isso tem meio milhão de vagas, tá? Então, é aí que eu queria chegar para te mostrar, para te mostrar o quê? Para te mostrar que nós vamos viver agora, presenciar o momento de maior facilidade para você passar no concurso público, tá? Por quê? Em função de todas essas situações, em função da demanda reprimida causada pelo próprio governo federal, da demanda reprimida causada pela pandemia, porque a pandemia não impactou na criação de cargos. A pandemia está impactando na realização das provas. Então, nós tínhamos alguns concursos abertos, tá? Mas cujas provas não puderam ser realizadas por causa da aglomeração, para evitar aglomeração. Eu mesmo não deixei a minha filha, por exemplo, fazer o exame do Enem. Por quê? Porque havia risco de contágio, né? Nós passamos pela aglomeração nacional das eleições, depois passamos pela aglomeração nacional das datas de fim de ano, e 15 dias depois nós tínhamos o Enem. Aglomerar 6 milhões de adolescentes, né? Que foram para as festas, em salas mal preparadas, mal ventiladas, por 5 horas. Eu falei, isso é suicídio. Resultado, metade dos adolescentes faltaram na prova do Enem. Tá? Metade. Agora, do Enem é outra situação, tá? Mas, em se tratando de concursos públicos, muitas provas foram suspensas. Muitas provas foram suspensas, justamente para evitar aglomeração. Então, nós temos aí, além das vagas que todo ano surgem por todos esses motivos, né? Aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e criação de vagas, nós ainda temos as vagas dos editais que foram abertos e cujas provas foram suspensas. É muito comum que, às vezes, se faça uma espécie até de reabertura das inscrições para que mais pessoas possam fazer essas mesmas provas, tá? Então, até mesmo esses concursos com edital aberto e mais inscrições fechadas podem ter as suas inscrições reabertas para que, quando as provas possam ser realizadas, mais pessoas participem do certame, mais pessoas participem do concurso público, tá bom? Então, só com essa conta muito mal feita e muito conservadora, muito conservadora, porque tem um outro aspecto aqui que eu vou falar e aí vocês vão ficar arrepiados, tá? Só com essa conta aqui conservadora, a gente tem aproximadamente meio milhão de vagas. É muita coisa, é muita coisa. Então, algum tempo atrás, eu ouvi falar... Então, isso aqui eu não estou retirando isso de uma fonte fidedigna, tá? Foi alguma coisa que eu li em algum lugar e não lembro onde. Então, eu ouvi falar que nós tínhamos aproximadamente meio milhão de concurseiros no Brasil. Meio milhão de pessoas se preparando para concursos públicos. Pois bem, ano que vem, ou 2023, nós vamos ter pelo menos meio milhão de vagas. Então, é provável que nós tenhamos mais vagas do que concurseiros, mais vagas do que candidatos, tá bom? E é aí, gente, então é isso que eu quero mostrar para vocês. A tremenda oportunidade que está se abrindo diante dos nossos olhos para quem quer se preparar para um concurso público, tá? Porque em breve nós vamos ter essa onda de vagas abertas, ok? E aí você vai precisar, efetivamente, começar a se preparar agora. Ah, professor Rubens, quando que vai ser essas vagas? Elas vão sair em que dia? Que data? Velho, eu não sei, não sei, tá? Mas isso vai acontecer, porque isso aqui são fatores muito simples, estatísticos, que exigem a abertura das vagas. Exigem, tá? Se não fosse qualquer outra coisa, se fosse só as aposentadorias, tá? Já exigiriam que as vagas fossem abertas ontem, ontem. Mas em função de tudo que nós estamos vivendo, não adianta você publicar nenhum edital hoje para juntar não sei quantos milhares de pessoas em não sei quantas milhares de escolas. Eu lembro de um concurso do INSS que teve um milhão de pessoas inscritas. Um milhão de pessoas inscritas, tá? Ah, mas você não falou que eram 500 mil pessoas que estavam se preparando? É exatamente isso, tá? Aproximadamente 500 mil pessoas se preparando. Mas aí aparece um concurso do INSS, o cara que nunca estudou vai lá, se inscreve e vai fazer a prova também sem nunca estudar. Então esse é o cara, é o paraquedista, tá? Esse é o paraquedista, esse nem conta. Esse nem conta porque é... Ah, abriu o concurso, o cara vai lá, se inscreve e pronto, depois vai lá e faz a prova. Ele não leu edital, não... É inscrição, tá? Inscrito é diferente de concurseiro que é diferente de candidato, tá? Candidato é o cara que está se preparando do jeito certo. Concurseiro é o cara que está pensando o que quer, né? Começa a estudar de um jeito mais ou menos. Mas esse concurseiro ainda tem que virar candidato, tá bom? Candidato é o cara que está no pare, né? Por exemplo, eu vou correr lá a São Silvestre, né? Eu corri a São Silvestre já quatro vezes. A última vez foi em 2018 para 2019, né? A pandemia engordei um pouquinho, em 2021 não consigo correr. Esse ano não consigo correr mais. Tenho que emagrecer muito até lá. Mas eu não sou um concorrente na São Silvestre. Por quê? Porque eu não tenho preparação física para fazer parte do batalhão de elite, né? Não. Tanto é que o batalhão de elite saia lá na frente, né? E o povão sai lá atrás. Eu saio mais lá atrás ainda porque eu não quero desconforto. Eu quero correr para brincar, né? Então eu sou o equivalente do cara que no concurso público simplesmente vai lá e se inscreve só para falar que participou da brincadeira. Mas efetivamente ele não está, efetivamente ele não está concorrendo com nada. Tá bom? Então, vamos lá. Então nós temos lá, ó. Temos centenas, centenas, não são dezenas, são centenas de milhares de vagas abertas por causa da aposentadoria. Alguns milhares por causa de falecimentos, exoneração, demissões, tá? E vamos ter também centenas de milhares de vagas acumuladas por causa da criação de cargos. Então, em média, são criados no Brasil 72 mil cargos. Cargos não, vagas, né? Os cargos, eles são criados por lei e tal. Mas são vagas. São abertas as 72 mil vagas. Vagas e cargos. Nesse sentido é a mesma coisa. Tá bom? Então, tudo isso está reprimido. Vai ser uma panela de pressão. Só que é uma panela de pressão que na hora que estourar vai ser uma festa pra quem estiver se preparando para o concurso público. Muito bem. Agora eu vou te dar um outro dado pra você entender essa história de que os concursos públicos no Brasil, eles nunca acabam. Nunca acabam. Só que aqui eu vou precisar do auxílio de uma informação que eu deixei aberta aqui. só pra vocês terem noção do tamanho. Olha só. O Brasil tem 12%... Vou colocar diferente. No Brasil, você pega todas as pessoas que trabalham, a população economicamente ativa, todas as pessoas economicamente ativas, apenas 12% são servidores públicos. 12%. Tá bom? 12%. Só que a média, a média da população economicamente ativa, que é servidor público, a média dos outros países, mais especificamente dos outros países que fazem parte da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média de 22%. Então, quase o dobro. Então, nós temos 12% de servidores públicos dentro da nossa população economicamente ativa. Sendo que a média é 22%. Então, fala-se que existe um inchaço nos serviços públicos. Inchaço nada. A gente tem metade do que tinha que ter. Então, os dados que eu tenho aqui, olha só. Na Noruega, 30% da população economicamente ativa é servidor público. Na Suécia, também, 28%, 29%. Estou vendo um gráfico aqui, tá bom? Na Dinamarca, algo em torno de 25%. Na Dinamarca, 27%. Na Dinamarca, 25%. Na Lituânia é mais. Na França, uns 22%. Na França é, na França, uns 23% aproximadamente. Estônia, Hungria, Israel, Canadá, Bélgica, tá? Então, tudo isso, acima da... Todos esses países acima da média da OCDE. Depois, Grécia, Áustria, Tchecoslováquia, Grã-Bretanha, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, México, Itália, Luxemburgo, Turquia, Alemanha, todos esses países acima do Brasil. Ou seja, todos esses países, em números relativos, têm mais servidores do que o Brasil. Então, essa história de que o serviço público é inchado, de que tem muito servidor público no Brasil, isso é tudo que conversa. Conversa aí do Paulo Guedes e da sua turminha, tá? Isso é história. Nós temos muito poucos servidores públicos. Muito poucos, tá? Ah, são 12 milhões, professor Rubens. Tudo bem, mas no país tem quase 210 milhões de habitantes, se eu não me engano, tá? Então, a população de servidores é uma população exígua. Então, nós precisamos de mais servidores. É por isso que essa nossa taxa de crescimento de 0,6%, ela também é menos da metade, porque a taxa de crescimento anual de servidores públicos ao longo do mundo, ao redor do mundo, é de 1,4%. Então, eu sei que a live hoje já está um pouco mais técnica, cheia de números, tá? Mas o objetivo é só tentar convencê-los, vocês não precisam guardar esses números pra nada, tá bom? Não precisa anotar, não precisa fazer a revisão dos estudos, nada disso. Eu só quero que vocês... O meu objetivo aqui é tentar convencê-los de que vocês estão num momento extremamente favorável para se preparar para um concurso público, tá bom? Então, eu sei que nós estamos vivendo um momento triste, um momento trágico da nossa vida, que muitos de nós fomos impactados pela perda de alguém querido, tá? Mas a gente vai ter que se recompor depois disso, e muitas pessoas estão sendo impactadas no próprio serviço, né? Então, de alguma forma, de alguma forma, essa abertura de vagas que eu estou antecipando que vai acontecer ou em 2022 ou no máximo em 2023, tá? Essa abertura de vagas, ela vai chegar, tá? E ela vai chegar, assim, atropelando quem não estiver preparado, tá bom? Então, o excesso de vagas vai te ajudar em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque vai ser mais fácil você escolher, vai ser mais fácil você escolher a carreira que você quer, o cargo que você quer. Você vai ter mais opções de escolha. Muitas vezes, acontece que abre um concurso, e não é o concurso que você queria, e você vai lá e passa naquele concurso, eu já vi muitas situações assim. Você passa num concurso que você não queria passar, tá bom? E aí, você se acomoda ali, se acomoda, e aí chega o concurso que você quer, você já não estuda, porque, ah, já estou bem aqui e tal, e fica infeliz o resto da vida, naquele maldito concurso que você passou, mas não queria passar, tá? Então, você vai ter, em primeiro lugar, a chance de escolher com mais liberdade o cargo que você quer, tá? O cargo pelo qual você quer disputar essa vaga, tá bem? Porque vai ter muita vaga. Pode ficar tranquilo, vai ter muita vaga, tá? Bom, em primeiro lugar, você vai ter mais liberdade pra escolher. Em segundo lugar, tá? Você vai ter muitas vagas, muitas vagas abertas. E isso de ter muitas vagas abertas, tem um impacto na nota de corte. A nota de corte vai ser mais baixa. Vai ser mais fácil você passar, tá? Porque se você tem lá um concurso que só tem uma vaga, só vai passar o primeiro cara. E o primeiro cara pode ser que ele tenha gabaritado a prova, tenha feito 100% da prova, tá? Mas se você tem ali 200 vagas, você não vai ter 200 pessoas que gabaritaram a prova. Não. Vai ter gente que passou com 100, vai ter gente que passou com 98, vai ter gente que passou com 87, vai ter gente que passou com 70, e se tiver mais gente ainda, né? Perdão. Se tiver mais vagas ainda, você vai ter cada vez mais gente com uma nota de corte cada vez mais baixa. Então, isso vai facilitar em muito a entrada de muita gente. Por exemplo, eu lembro que nos anos 2004, 2005, 2006, mais ou menos por aí, agora não tenho com exatidão isso, o governo abriu cerca de 100 vagas, 100 vagas, tá? Para o Instituto Rio Branco, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. Todo ano, são 20 e poucas vagas, 20 vagas, 30 vagas, 20 vagas, 30 vagas, tá? E por uns 2, 3, talvez até 4 anos, se abriram mais de 100 vagas. Então, olha só o que aconteceu. Muita gente entrou. Então, imagina só o candidato à diplomacia que passou em centésimo lugar. Se fossem só 20 vagas, ele e mais 80 pessoas não teriam passado. E pode ser que esse cara que passou em centésimo lugar nunca conseguisse passar, mesmo nos próximos concursos, caso todos eles tivessem apenas 20 vagas. Pode ser que ele conseguisse dar uma posição de 80, depois 50, depois 40, mas pode ser que ele nunca estivesse entre os primeiros 20 colocados. Meu amigo, não interessa. Ele passou em 99º colocado, ele passou em centésimo colocado, ele é diplomata e fim de papo. Ele tá feliz da vida. Certo? Porque a diferença entre a última vaga e o cara que não foi aprovado é você poder ser o que você sonhava ser. Certo? Então, se o cara aproveitou essa oportunidade das 100 vagas, por que ele ia ficar chateado? Entrou e pronto. É diplomata e pronto. Fim de papo. Amanhã ele pode ser embaixador em Paris. Tá? Tá claro isso? Tudo bem? Então, considerando que nós vamos ter muitas vagas abertas, vai ser muito mais fácil você entrar. É provável que nós tenhamos concursos aí. De novo, concursos dificílimos, que antes tinha 15 vagas, 20 vagas, tenho 100, 150 vagas, 200 vagas. E outros concursos com mil vagas, com duas mil vagas, com sei lá quantas mil vagas. E no município, a gente nunca tem no município concursos com muitas vagas. Assim, com 300 vagas, 400 vagas, isso não existe no município. Mas no município nós temos muitos cargos, muitos cargos com poucas vagas. Então, acaba que o número de cargos disponíveis no município, ele sempre será superior ao número de cargos disponíveis no Estado ou na própria União, no próprio plano federal. Tá bom? Então, para de olhar só para o concurso da Receita Federal, para, enfim, os concursos mais desejados, e olhe um pouquinho mais baixo, vista as sandálias da humildade, porque muitas vezes é um concurso no município que serve de trampolim para você ter uma tranquilidade, sair do sufoco, né, do sufoco financeiro, e aí estudar para um concurso estadual, depois para um concurso federal, tá? Então, eu lembro de um livro que eu comprei, de um juiz federal, ele fez uma pesquisa com 100 juízes federais. E ali ele detectou que dos 100 juízes que ele entrevistou, só dois entraram direto na magistratura. Todos os outros 98 tinham sido algum tipo de procurador municipal, ou procurador da fazenda, ou fiscal de alguma coisa, percebem? Então eles tinham, dos 100, 98 desses juízes federais, tinham simplesmente conquistado um cargo inferior, né, que serviu de trampolim para ele chegar lá na magistratura federal, tá? E depois, eu lembro de ter visto, por exemplo, juízes federais, procuradores federais, que depois queriam cartório, né, um concurso de cartório, que aí é melhor do que tudo, né, em função da remuneração, tá? Não em função do tipo de atividade. A melhor atividade é a que você gosta, né? A melhor atividade para você é a que você gosta, tá? Mas em termos de remuneração, a situação dos concursos dos cartorários é melhor do que qualquer juiz, qualquer magistratura e tudo mais, tá? Então eu conheci procuradores, juízes, que fizeram da própria magistratura o trampolim para um outro concurso mais bem remunerado ainda, tá? Então, a ideia é essa. Bom, todo esse tempo aqui, gastei quase uma hora, né, 50 minutos, né, para tentar convencê-los. Eu só queria saber, consegui convencer ou não? Coloca aí, sim, não. Só para eu saber se eu consegui convencer vocês ou não, tá bom? Mas a minha ideia era essa, tá? Tentar fazer vocês entenderem que está vindo uma oportunidade. Coloca ela para mim aí, só para eu ter uma ideia, se vocês entenderam, né, e se foi convincente essa ideia aqui. Porque não se trata só de uma ideia, mas é uma previsão, tá? E eu sou bom de fazer previsões. Sou bom de fazer previsões, tá? E eu não estou fazendo previsões com uma bola de cristal. Eu estou fazendo previsões com dados, com dados históricos, com dados estatísticos, tá? E fazendo essa análise de um período de praticamente 35 anos, tá? De 89 a 2024. 35 anos por causa disso, tá bom? Porque de 89 para cá não deu 35 anos, né? Eu estou considerando esse período de 35 anos aí de 89 até 2024, tá bom? Muito bem. Então, se vocês acreditaram nisso, né, vocês estão convencidos que vocês vão ter uma oportunidade agora para serem aprovados, passo simples e concreto, tá? Se você já está na minha lista, no meu grupo do WhatsApp, bem, você deve ter recebido o e-book Guia Definitivo Guia Definitivo para Aprovação Rápida no Concurso Público. Então, a primeira coisa é você pegar esse guia. Lá tem aproximadamente umas 40 dicas muito concretas sobre o que você precisa fazer, o que você precisa fazer para começar a estudar, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos fazer o contrário. O maior erro, o maior erro de todos, tá? É isso aí, Cristiano. Gostei da... Eu falei que você ia ficar animado, não falei? Falei que você ia ficar animado. Querida Cláudia, que saudade de você, um beijo. Então, eu falei que você ia ficar animado, certo? Pois bem. Então, Marta Flores, seja bem-vinda também. Então, o primeiro erro que a gente vai fazer é começar a estudar, na verdade, são quase dois erros, mas é começar a estudar de qualquer jeito para qualquer concurso. Isso não existe, tá? O cara não estuda faz tempo, não estuda há dois anos, três anos, ou só estudou do jeito que ele estudava no ensino médio. Então, estudar de qualquer jeito para qualquer concurso. Isso é a pior bobagem que o cara faz, tá bom? Pior bobagem que o cara faz, tá? Estudar de qualquer jeito para qualquer concurso. Isso é a mesma coisa que não estudar para nada. Isso é a coisa que não estudar para nada. Isso é... Você está fadado ao fracasso e à reprovação, tá bom? Então, você tem que escolher uma carreira e pôr foco nela, tá bom? Fabiano, esse e-book já está lá no grupo do Telegram, tá? Posso enviar de novo, não tem problema, mas ele já está lá, tá? Porque no Telegram, a hora que você entra, você tem acesso a todo o conteúdo anterior, né? No WhatsApp que você entra, você só tem acesso ao conteúdo postado depois que você entrou. No Telegram, você tem acesso a todo o conteúdo anterior que está lá para cima. Então, ele já está lá, tá? Mas não tem problema. Se você não achar, você me fala porque ele está aqui na minha frente, na minha tela, é facinho colocar lá, tá bom? Acho que aqui no... Aqui ao vivo, acho que não dá para postar. Se desse para postar, eu postaria também, não tem problema. Se vocês falarem que dá para fazer isso por aqui sem interromper a live, eu posto aqui também, não tem problema nenhum, tá? Então, então vamos lá. Então, o primeiro erro é esse, você começar a estudar sem saber para qual concurso e estudar do jeito errado. Essa é... Desculpa o termo técnico, mas essa é a pior burrada. Eu não usei o palavrão que eu queria usar, tá? Mas a pior cagada que você pode fazer é essa, velho. Começar a estudar de qualquer jeito para nenhum concurso. Então, você precisa escolher um concurso. Precisa. Tá bom? Por quê, professor Rubens? Por quê? Porque você vai cair na seguinte tentação. Ah, em todos os concursos cai direito constitucional, cai direito administrativo, cai... Sei lá. Vamos pegar só esses dois. Só para servir de exemplo esses dois. Tá bom? Só que o direito constitucional de um concurso orientado para o direito do trabalho é diferente do direito constitucional que você... Que talvez caia, sei lá, numa... Num concurso da polícia ou num concurso para agente penitenciário, polícia penitenciária. Percebe? Então, alguns cursinhos vão te vender um curso meio que genérico. Tá? Mas é muito genérico. E o que serve para tudo não serve para nada. Tá? Então, por isso que você precisa efetivamente escolher um concurso específico, um cargo específico. Porque se você quer ser polícia, agente penitenciário, polícia penitenciária, para ser bem concreto, o direito constitucional que você vai ter que estudar é o direito constitucional mais próximo do direito penal. Porque dentro da Constituição você tem artigos que são relativos ao direito penal. Percebe? Não adianta você ficar estudando lá, sei lá, direito previdenciário. Se você vai fazer um concurso para direito constitucional previdenciário, se você vai fazer um concurso para polícia ou alguma outra coisa assim. Percebe? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é detectar, definir, definir para qual concurso você vai prestar. Está claro isso? E essa é uma das primeiras dicas aí do e-book. Então, você tem esse e-book, tá? É pegar esse e-book, seguir essas dicas. Outra dica concreta, você vai entrar no meu canal do YouTube, tá? Eu também vou colocar o link aí no Telegram e no WhatsApp. Mas lá no canal do YouTube você tem um vídeo, um vídeo longo, longo, tá? com todas essas dicas explicadas detalhadamente. Tá bom? E essas dicas não são conteúdos que você precisa aprender. Não, são coisas que você tem que fazer. É diferente. A maioria das coisas que eu ensino aqui não são coisas para você decorar e ficar na sua cabeça. Não. A maioria delas são coisas práticas que você precisa fazer. O exemplo que eu dou da coisa mais prática de todas, por exemplo, é isso aqui. Eu sempre falo isso aqui. Ó, compra um porta-bíblia. É um porta-bíblia que serve de apoio de um livro para você ler ereto, para você não ficar com dor nas costas. Assim eu consigo ler folgado, eu não preciso ficar assim inclinado. Pronto. Isso é uma dica concreta, concreta, prática. Você fez isso, meu amigo. Pronto, passou. Pra outra. Já tá resolvido. Então, boa noite, eu sou. Então, a maioria das dicas que eu dou, a maioria das orientações, das recomendações são orientações concretas que vão te ajudar a se distrair menos, a se concentrar mais e a estudar menos, estudar menos, tá bom? E aprender mais. Efetivamente, é isso que acontece. A conta que eu faço aqui é a seguinte, ó, o cara que estuda errado, ele se esforça três vezes mais, ele estuda três vezes o tempo necessário pra aprender vinte por cento do conteúdo. Vinte por cento. Então, é possível estudar três vezes menos, estudar apenas uma vez o que é necessário, estudar apenas uma vez, tá? E aprender cem por cento, aprender cinco vezes vinte por cento. A pessoa fala, ah, não, de se retirar essa conta maluca, né? Você vai estudar três vezes menos e aprender cinco vezes mais. É isso. O cara estuda errado, ele tem que se esforçar três vezes mais, gasta três vezes mais tempo pra aprender vinte por cento do conteúdo. Por quê? Por quê? Porque ele tá estudando errado. Tá estudando errado. Se você pega o cara, se você quer ir pro Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, se eu quero ir pro Rio de Janeiro e pego a Dutra na direção errada, né? Eu vou parar em outro lugar. Não vou parar. Não vou parar no Rio de Janeiro. Então, método, método em grego significa caminho correto. Então, quando você começa a se preparar pra uma meta qualquer, no nosso caso aqui um concurso qualquer, né? Você tem que ver qual que é o método, qual que é o caminho correto que você vai tomar. Beleza? Então, aqui eu só antecipei duas orientações práticas, que é essa. Estudar do jeito certo para um concurso definido. Tá bom? Estudar do jeito certo para um concurso definido. Então, a primeira coisa é pegar o e-book, o Rio Definitivo para aprovação rápida em concursos públicos. Tá bom? A segunda dica concreta é acompanhar. Me acompanhar. Me acompanha aqui nas lives, me acompanha nas redes sociais, no YouTube, tem muitos vídeos meus lá. Tem gente que já viu todos os vídeos lá, tá? Faz um tempinho que eu não posto coisa nova, porque agora eu estou testando um pouco mais aqui o Instagram, tá? Então, tem muitos vídeos lá que vão fazer uma diferença tremenda. Teve um rapaz que falou assim pra mim, professor Rubens, eu vi todos os seus vídeos lá no YouTube, tá? Eu passei em seis faculdades, passei em nove faculdades diferentes. Seis privadas e três públicas. Três federais. Federais e estaduais, não sei. Ele falou três públicas. Então, só vendo as dicas lá, tá? Ele não se inscreveu. Depois ele se inscreveu no Método Como Estudar, depois fez o Dash, mas depois, tá? Mas, mas, só vendo os vídeos ali já conseguiu muita coisa, tá bom? Muito bem. Então é isso. Primeira coisa, escolher, baixar o e-book, tá? Baixar o e-book, assistir a aula do e-book que tá no YouTube, mas eu vou colocar por aqui também, tá? Depois, definir a carreira, uma das dicas mais concretas, definir, então já fica com isso na sua cabeça, eu tenho que definir o que eu quero. Gasta aí uma semana, quinze dias, não interessa, tá? Lá eu vou dar dicas também no e-book, vou dar dicas pra você, pra te ajudar a você definir a sua carreira, tá? Algumas você não vai conseguir fazer agora, porque a gente tá em pandemia, porque eu falo assim, ah, você quer ser analista da sociedade? Vai lá falar com o analista, quem que é analista aqui? Poderia conversar comigo? Tenho certeza que a pessoa vai te receber com o maior prazer do mundo pra explicar como que é o serviço dela. Tenho certeza, as pessoas são bem formadas, educadas, essa ideia que você tem de que o servidor público é sem educação, é grosseiro, isso tudo é uma caricatura, tá? A grande totalidade, 99,99% dos servidores públicos são pessoas como nós, tá? Não são pessoas geniais, são pessoas que estudaram do jeito certo, né? Souberam aproveitar a oportunidade e fazem o seu serviço da forma mais decente como a grande maioria das pessoas fazem, tá? Ah, mas tem corrupção? Tem corrupção em tudo quanto é lugar. Tem corrupção na empresa, na farmácia, no açougue, no servidor público, tá? Não é o problema, a corrupção não é um problema do serviço público, é um problema da pessoa, do ser humano. Isso tá mais em nós do que no trabalho dele, certo? Bom, então é isso. Então essa dica de você ir lá e perguntar e tal, isso você talvez não possa fazer agora. Mas de repente você tem algum colega, liga pro cara, ó, como que funciona, né? Esses dias eu tava falando com o Sami, que talvez esteja aqui me assistindo ainda, e aí falando de um colega que era oficial de execução de mandados, e como eu trabalhava na Justiça Federal, eu falava, ó, isso é um bom trabalho, é um bom cargo, por causa disso, disso, expliquei como funciona, tá? Então converse com as pessoas pra que você tenha uma noção do que você vai fazer, tá? Do que você vai fazer. Pra que você não chegue lá e fique aborrecido, ah, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria, eu achei que eu ia só pendurar o meu terninho aqui e ir embora. isso não vai acontecer nunca. Você vai ter muito trabalho, você vai ter muito trabalho dentro do seu período de trabalho ali, tá? Pode ser que dependendo do seu serviço você tenha que trabalhar seis horas por dia, sete horas por dia, oito horas por dia, não sei, tá? Depende do seu cargo. Mas, mas, é, é muito melhor do que ser empregado, tá? Numa empresa qualquer que possa te mandar embora a hora que ela quiser sem motivo nenhum, tá bom? Então, recapitulando, tá? Vamos recapitular aqui. Nós vamos viver uma onda, uma janela de oportunidades como nós não vamos ter mais em muitos anos, tá bom? Então, durante esse período de 89 a 2024, tá? Nesse período, nós vamos viver a melhor oportunidade em quase aí quatro décadas pra você ser aprovado no concurso público do jeito, mais fácil e mais rápido. A melhor aprovação que existe, sabe qual que é? É a aprovação rápida, velho, porque, olha, tem gente que passa dez anos estudando, onze anos estudando e não consegue passar no concurso que quer, tá? Então, a melhor aprovação que tem é a aprovação rápida, rápida, em dolor. Então, você vai ter que estudar durante cinco, seis, sete meses, no máximo um ano, dependendo do concurso que você quiser. Se você quer diplomacia, receita federal, aí talvez você precise de dois anos mesmo, tá? Porque é muito conteúdo, receita federal são vinte e cinco disciplinas, tá? Então aí, dois anos é razoável que você tenha que gastar pra passar na receita federal. Diplomacia, você tem que saber espanhol, inglês, francês, português, inglês, francês e espanhol. Tem que saber quatro idiomas, pelo menos, tá? Depois as histórias, depois a economia, então são assuntos muito diferentes. Então, pra diplomacia é muito difícil você passar em um ano, tá? Mas com dois anos já é possível. A maioria das pessoas demora quatro anos e meio, quatro anos e meio, tá? E por que isso? Porque estuda errado. Se tivesse um método como estudar, se acompanhasse o professor Rubens, se soubesse fazer a revisão dos estudos, tá? A revisão dos estudos, já expliquei em uma das lives aqui, você procure a live sobre a revisão dos estudos, porque ela é fundamental, tá? Sem a chamada aprendizagem nas pontas, você não aprende nada, você finge que está aprendendo, você tem a sensação de que está avançando, 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 mas aprende muito pouco, tá bom? Então, estamos aqui recapitulando, tá? Nós vamos ter aqui uma janela de oportunidade fantástica, seja porque nós temos picos, picos de entrada, que os estudiosos do IPEA chamam de efeito sanfona, tá? Efeito sanfona. Então, 1994 nós tivemos um pico, depois de 2004 tivemos outro pico, 2014 outro pico, então tudo, tudo nos diz que em 2024, talvez 2023, um pouco antes, no máximo um pouquinho depois, mas eu não acho que chegue em, não acho que isso vai chegar em 2025, tá bom? Esse pico, ele vai, ele vai, ele vai acontecer, no máximo em 2024, talvez um pouco antes, por quê? Porque a represa tá muito, como eu vou dizer assim, tá muito cheia, nós temos muitas vagas represadas, se essas vagas não forem, não forem repostas, tá? O serviço público vai virar um verdadeiro caos, vai virar um verdadeiro caos, tá bem? Se você tem aí um quarto dos servidores públicos do Executivo Federal se aposentando entre 2019 e 2021, tá? É muita gente, você inviabiliza, você inviabiliza a prestação do serviço público, se você tem 26%, se você tem 160, 170 mil servidores a mais, com uma estimativa de que essa evasão, essa diáspora por meio da aposentadoria alcance 210 mil, é muita gente, é muita gente, tá? A estimativa hoje é de que no Executivo Federal nós tenhamos 621 mil pessoas, tá? 621 mil servidores, 621 mil servidores no Executivo Federal, então, se você tirar aqui 200 mil, você tirou um terço, um terço desses caras, não é? O sistema tem colapso, então não dá, não tem, não tem maluco que possa permitir que isso aconteça, tá? Então essas vagas vão ser abertas, elas vão ser abertas, tá? Então você pode esperar, porque eu ponho as minhas duas mãos no fogo que essas vagas vão ser abertas. E em todos os níveis, tá? No nível do Executivo Municipal, Executivo Estadual, Executivo Federal, no nível do Legislativo Municipal, Legislativo Estadual, Legislativo Federal, só que nesses níveis do Legislativo as vagas são menores, são menores, a quantidade de vagas são menores, tá? Mas elas existem e tudo bem de você ser um servidor que trabalha na Câmara Municipal, ou um servidor que trabalha na Assembleia Legislativa, né? Tá de bom tamanho, né? Ou um servidor que trabalha no Senado Federal, ou na Câmara dos Deputados, né? Sempre tem concurso pro Senado, para a Câmara dos Deputados, e são concursos concorridíssimos, mas são concorridos sobretudo por pessoas que moram em Brasília. Uma das dicas que eu dou é essa, se você curte Brasília, acompanha lá os concursos de Brasília, porque os concursos, lá tem muito concurso, mas a concorrência fica muito restrita às pessoas que moram lá, e lá tem muito concurso, mais do que em qualquer outro lugar, muito provavelmente, tá bom? Muito bem, então nós falamos que nós vamos ter aí esses quatro picos, tá? Tivemos três picos, 94, 2004, 2014, e vamos ter esse pico aí talvez antes de 2024. Seja por causa desse histórico, seja por causa das aposentadorias, seja por causa do impacto que a pandemia também está promovendo, tá? Porque o maior problema da pandemia aqui é a questão da impossibilidade de realizar as provas. Então, quando as provas puderem ser realizadas, nós vamos ter muitos editais abertos. Há editais que foram publicados antes do início da pandemia, tá? Mas as provas foram suspensas. E há editais que não foram, que estavam programados para serem publicados, mas não foram publicados. Ah, a gente vai publicar para quê? Vamos esperar a pandemia acabar. Assim que a pandemia acabar, nós publicamos esses editais. Então, temos aí uma série de fatores, tá? Que estão promovendo esse represamento, né? Criando essa demanda contida das vagas. E eu falei que esses fatores são, sobretudo, as aposentadorias, os falecimentos. Eu não estou falando dos falecimentos da pandemia. Estou falando dos falecimentos ordinários, que acontecem independentemente da pandemia, tá? Depois, eu falei das exonerações, tá? Que acontecem também ordinariamente todo ano. Depois, das demissões, é um número menorzinho, tá bom? As demissões, mas também acontecem. E depois, eu falei da criação de vagas que acontecem todo ano. Então, o índice, a taxa de crescimento de servidores por ano é de 0,6%. 0,6% sobre 12 milhões são 72 mil vagas a mais todo ano. 72 mil vagas a mais todo ano. Que não foram preenchidas em 2021 e nem serão. Não foram preenchidas em 2020 nem em 2019, pelo menos. Tá? 2018, eu já não sei. Tá bem? Então, vejam só. Vejam só. Então, já temos aqui, só com essa ideia das vagas criadas anualmente, e que não foram criadas em função da demanda, nós temos aqui 300 mil vagas. 72 vezes 4 vai dar 288. 288 mil vagas. Quase 300 mil vagas. Então, uma conta de padeiro considerando só a taxa de crescimento de vagas anual que nós temos anualmente aqui no Brasil, tá? Isso é indiscutível, isso aqui está tirado do IPEA, sendo que essa taxa de 0,6% é menos da metade da média mundial, cuja média é 1,4%. Então, nós temos essa média de 0,6% acumulada. Nós temos esse mundo de pessoas que se aposentaram e programaram a sua aposentadoria em função da última reforma previdenciária. Nós temos todos os editais que não foram publicados por causa da pandemia. Então, gente, vai ser depois que tudo aqui acabar, depois que essa pandemia desaparecer, depois que estivermos vacinados, tá? Se você, se você, Elínio, está travando, está travando porque eu já estou aqui há muito tempo, é isso. Quando vai dando mais de uma hora, não sei se é a memória do celular ou se é a memória do Instagram mesmo, começa a travar, tá? Mas, de qualquer forma, a live vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Se alguém perder alguma coisa, a live fica gravada aí no IGTV, tá? E nós já estamos indo para o finalzinho mesmo. Ela sempre trava no finalzinho, tá? Então, então é isso. Então é isso. Nós fizemos essa recapitulação, tá? Das, 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 dos números, né? E o número mais absurdo ainda é esse, de que nós temos, de que nós temos apenas metade dos servidores públicos que nós tínhamos que ter, que essa conversinha de que o serviço público está inchado, o serviço público está quebrando o Brasil, isso tudo é conversa, tudo isso é mentira, tá? Tudo isso é história, tá bem? Nós temos metade dos servidores públicos, metade dos servidores públicos que nós precisaríamos ter para entrarmos na média, na média dos 22% da população de servidores, de servidores, né? Com relação à população economicamente ativa. Sendo que nós temos outros países aí, de primeiro mundo, inclusive, e todos eles estão acima do Brasil, ou seja, todos eles têm um número de servidor público a mais, a maior do que o número no Brasil. Já falei aqui, vou começar aqui de baixo, Itália tem mais servidor do que o Brasil, México, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Espanha, Polônia, Grã-Bretanha, Tchecoslováquia, Áustria, Grécia, Bélgica, Canadá, Israel, Hungria, Estônia, França, Lituânia, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, todos esses países, mas alguns outros aqui que eu não sabia qual que era a sigla, todos esses têm mais servidores do que o Brasil, em números relativos, em porcentagem, tá bem? Então, essa taxa de 0,6% de crescimento anual, a gente está no limite, a gente cresce no limite mínimo que tinha que crescer, tá? Poderíamos crescer muito, muito, muito mais, tá? Então, tudo isso, eu falei pra vocês, tinha como finalidade, motivá-los no sentido de falar pra vocês o seguinte, vocês vão ter diante de vocês, nós teremos aqui diante de nós, tá? a melhor oportunidade da nossa vida toda, essa oportunidade não vai se repetir tão cedo, tá? Tão cedo não vai se repetir, de ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Essa é a melhor oportunidade que você vai ter na vida, tá? Nós nunca teremos assistido algo dessa forma nos últimos, nesse período de 35 anos, de 89 até 2024. Então, o que eu queria que você soubesse é isso, você está diante da melhor oportunidade da sua vida, tá bem? E pra você, pra você aproveitar essa oportunidade, você tem que começar a estudar agora, agora, não é depois que acabar a pandemia, é começar a estudar agora. Ah, professor, mas eu estou com muito trabalho, eu também estou com muito trabalho, né? Aqui, por causa da pandemia, eu não posso receber as pessoas que me ajudam aqui em casa, as senhoras que me ajudam aqui em casa. Então, eu faço serviço de casa, eu lavo, não estou passando roupa, roupa eu não me recuso a passar, está tudo roupa amarrotada mesmo, mas eu estou lavando quintal, lavando cozinha, lavando louça, fazendo tudo aqui em casa, sozinho, e eu tinha duas pessoas que me ajudavam aqui, tá? Mas como eu quero que elas estejam protegidas, eu também quero ficar protegido, eu estou tendo muito mais trabalho do que eu jamais tive na minha vida, né? E estou aqui fazendo uma live com vocês, tá? Certo? Grace Kelly, princesa, né? Tem uma princesa de Mônaco, que era a Grace Kelly, que era artista também. Então, todos nós estamos, muitos de nós, vou dizer todos nós, mas muitos de nós estamos muito mais ocupados do que estaríamos numa condição normal, tá? Um pouco mais estressados, mas não interessa, meu velho, para de mimimi, vamos tirar, vamos pôr a bunda na cadeira e estudar. Não importa, você pode estudar 15 minutos por dia, mas comece a estudar agora, tá? E você vai começar a se preparar como? Já falei, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o meu e-book, o Guia Definitivo para Aprovação Rápida nos Concursos Públicos, tá bom? Ali você vai ter muitas dicas concretas, e ali eu já vou te dar uma direção, já vou te ajudar ali, você já vai ter uma direção ali, tá bom? Não é, aí não tem tudo, não, não tem tudo, tem muito mais coisa, mas já, já é um passo a passo, é um pouquinho por dia, beleza? Um pouquinho por dia. depois você vai definir a carreira, essa dica já está lá no e-book, você vai definir a carreira, Suzana, o e-book está no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, tá? É só entrar lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp que você pega o e-book. Se você não souber o link, você pede pelo direct, que eu te mando o link pelo direct, tá bom? O link de um dos grupos, você te manda pelo direct, o link do grupo para você entrar no grupo e baixar o e-book, beleza? Então, então é isso, baixar o e-book, definir a carreira, definir a carreira, tá bom? E começar a estudar o mais cedo possível, o mais cedo possível. Ah, mas eu estou com muito trabalho, meu, eu estudo 15 minutos por dia, eu duvido que você não tenha 15 minutos por dia. Começa com 15 minutos por dia. Você não precisa estudar 7 horas por dia, 8 horas por dia, sabe por quê? Porque se estivesse estudando 7 horas ou 8 horas por dia, você não ia passar. Porque 7 horas, 8 horas, é tempo demais. Quem estuda 7, 8, 10, 12 horas por dia, está estudando do jeito errado. Eu já falei isso aqui nas outras lives, tá? Então, a Suzana talvez já tenha ouvido isso aqui, né? Então, se você está estudando, Professor Rubens, eu estudei 15 horas por dia hoje. Ai, meu Deus do céu. Fez errado. Não fez pouco errado. Fez muito errado. Por quê? Você, se o cara falar assim pra mim, Professor Rubens, eu estudei 15 horas por dia. Eu pergunto pra ele, meu amigo, você consegue comer 15 quilos de feijoada? Ah, não consigo. É a mesma coisa. Comer 15 quilos de feijoada, é a mesma coisa que estudar 15 horas por dia. O seu estômago, não tem condições físicas, orgânicas, de processar 15 quilos de feijoada. E o seu cérebro, não tem condições de processar 15 horas de leitura, 15 horas de estudo. Não tem, não tem. Acabou. Tá? Você vai conseguir processar, no máximo, 6 horas. E essas 6 horas, você ainda vai precisar fazer revisão, vai precisar repetir. Essas 6 horas não são 6 horas corridas, são 6 horas intervaladas, são pedaços de 30 minutos, de 25 minutos, 30 mais 30 mais 30, depois 30 mais 30 mais 30, tá? Então, porque o nosso cérebro aprende aos pouquinhos. Você não consegue olhar pro universo, entender o universo uma vez por todas. Não. Você começa a entender o que é o céu, o que é o mar, o que é a terra. O nosso cérebro aprende aos pouquinhos, como tudo na vida. Você cresce aos pouquinhos, você aprende a falar aos pouquinhos, né? Você começa a namorar aos pouquinhos. Tudo é gradual. E o nosso cérebro faz tudo gradualmente, de forma cumulativa, tá? Mas esse cumulativo também tem o aspecto da repetição. A gente aprende por repetição. Se você não repetir, você não aprende. Então, o cara passa 15 horas estudando matéria nova. Depois, amanhã ele estuda mais 15 horas de matéria nova. Depois, mais 15 horas de matéria nova. Ele não aguenta. Primeiro lugar que ele não aguenta. Segundo lugar, que ele vai esquecer tudo. E eu tô falando isso porque muita gente acha que é assim. Eu lembro que eu era pequeno. Eu ouvi um cara falando quando eu era pequeno. Ah, eu estudei 16 horas por dia. Aquilo me deixou tão impactado. Nossa, 16 horas por dia? Mas eu era criança. Eu não sabia que aquilo era mentira. Eu não sabia que aquilo estava errado. Hoje eu sei que estudar... Hoje eu sei que estudar é... Oi, filho da Suzana. Seja bem-vindo. Qual que é o seu nome? Fala pra nós. Então, hoje eu sei que estudar tem o jeito certo. E é isso que eu tô compartilhando com vocês aqui. Beleza? Então, por hoje, por hoje é só. Se você ainda não tem o e-book, seja quem for que estiver aí, você manda um direct pra mim aqui pelo Telegram, que eu vou te passar o link do grupo do Telegram. Miguel, tá bom, Miguel? Aí eu vou te passar o link do Telegram, do grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram eu tenho o e-book lá. Tá? Beleza? E amanhã nós vamos continuar. Tá bom? Mas o assunto de hoje era esse. Amanhã o assunto vai ser outro. Amanhã nós vamos falar das metas mesmo. Das metas, como estabelecer metas de longo prazo, metas de médio prazo, metas de curto prazo e metas de curtíssimo prazo. Tá bom? O assunto das metas é um assunto muito longo, muito longo, tá? Porque... E muito prático também. Muito prático. Prático com... É prático com as metas de curto e curtíssimo. Tá? E um pouquinho mais teórico com as metas de médio e longo prazo. Tá bom? Mas... Mas... É um assunto um pouquinho mais longo. Talvez eu nem sei se eu vou conseguir acabar todo o assunto amanhã. Mas a gente continua depois. Sem problema algum. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não tem problema nenhum. Aliás, poucas pessoas fizeram pergunta hoje, né? Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Não tem problema me interromper aqui. Pode ser até que me atrapalhe um pouquinho, mas... Mas não tem problema. A gente tá aqui pra... A gente tá aqui pra... Pra... Pra se ajudar. Tá? O que eu desejo pra vocês é que... Desse meio milhão de vagas... Que vai aparecer dentro de alguns... Um... Um... Ou um, no máximo dois anos. Uma dessas vagas seja a sua. Tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Na garganta, tá? Porque tem uma coisa. Com meio milhão de vagas abertas daqui a pouco, tá? E eu tô falando meio milhão de vagas é... É pouco perto do que precisa, tá? Nós precisaremos de muito mais vagas. Mas eu tô sendo conservador. Eu tô sendo aqui pessimista. Quando eu falo que nós vamos ter meio milhão de vagas, eu estou sendo pessimista. Tá? Eu quero... Ficou parecendo contraditório, né? Eu quero motivá-los. Quero encher-los de otimismo. Tá bem? De esperança em função dessa possibilidade de passar com mais facilidade. Mas, quando eu falo que são 500 mil vagas, eu, na verdade, eu tô sendo pessimista. 500 mil vagas são poucas. É pouco. Tá? Eu acho que, no fundo, no fundo, eu só não quero dar uma de louco. Tá? Mas nós teremos muito mais do que meio milhão de vagas. Então, veja só. Se você começar a estudar agora, tá? Orleando, já respondo a sua pergunta. Tá? Se você começar a estudar agora, do jeito certo, com o tempo que você tiver, tá? Eu tenho certeza... Então, se você começar a estudar agora... Vamos colocar as condições aqui, ó. Começar a estudar agora, e do jeito certo, ok? Eu garanto que você é aprovado. Não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque 99,99% das pessoas vão estudar do jeito errado. Né? Vocês são uma minoria que estão ouvindo aqui o que eu tô falando. 99,99% não estudam do jeito certo. Por quê? Nem é culpa deles. Tá? Nem é culpa deles. É, sobretudo, porque a escola nos ensinou a estudar do jeito errado. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui pra pergunta do Orleando, antes de responder a pergunta da Rose. Olhando, qual o tempo correto pra estudar por dia? Então, tem algumas respostas diferentes pra essa. A primeira resposta que eu gosto de dar é a seguinte. Velho, você estuda por dia o tempo que você tem. Tá? Essa é a resposta que eu mais gosto de dar. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem um tempo pequeno pra poder estudar. Então, se você tem uma hora pra poder estudar, aproveita essa uma hora. E estuda uma hora. Se você tem duas horas, estuda duas horas. Aproveita essas duas horas. Não é duas horas corridas, tá? Aí eu explico aqui como você tem que... Nos outros vídeos, eu falo que você tem que dividir essas duas horas em intervalos de meia hora e tal. Tá bom? Mas o tempo que você tem, você tem que aproveitar. Ah, professor, mas eu só estudo. Eu tenho o privilégio de só estudar. Tá? Meus pais estão pagando aqui, estão me bancando e não tem nada de errado com isso. É uma oportunidade que você tem. Você tem que aproveitar essa oportunidade e esse seu privilégio. Tá? Então, eu tenho o dia inteiro pra estudar. Tenho o dia inteiro pra estudar. Tá? Quanto tenho pra eu estudo? No máximo seis horas. No máximo seis horas. Se você ainda quiser estudar sete, oito horas, você só vai fazer a revisão. Você só vai repetir. Vai ser um estudo bem mais leve. Tá? Mas, então, o tempo máximo de estudo por dia, olhando, é seis horas por dia. Tá? Da onde que você tirou isso? Ah, aí você vai ter que assistir os meus outros vídeos onde eu expliquei da onde eu tirei isso. Tá bom? Tá? Aí agora vai na confiança. Seis horas é o tempo ideal máximo pra você estudar. Tá? Os meus filhos aqui são dois nerds também. E eu não deixo eles estudarem mais do que seis horas. Se eles estudarem mais do que seis horas, eu vou falar, olha, vocês estão fazendo errado. Pra quê? Pra quê? Pra que isso? Você não vai aproveitar nada depois dessas seis horas. Tá? Então, mas você vai começar gradualmente. Se você não estudava nada até ontem, não vai começar estudando seis horas hoje. Eu, durante um tempo, no certo momento eu quis começar a correr. Eu não conseguia correr cinco minutos. Não conseguia correr cinco minutos. Então, eu precisei começar a treinar. Até o momento em que eu consegui correr a São Silvestre. Né? Deu um probleminha aqui, peraí. Vou voltar aqui. Tá? Então, o máximo que eu consegui correr hoje na minha vida foi 22 quilômetros. Meia maratona. Tá? Não foi um tempo, assim, de atleta, mas... Mas eu saí. Eu saí daquela condição em que eu não conseguia correr cinco minutos pra correr 22 quilômetros. Né? Pra correr a São Silvestre, que são 15 quilômetros. Então, tudo é gradual. Tudo é gradual. Se você não estuda muito tempo, não adianta sentar amanhã e falar, ó, professor Rubinho, eu sou louco, eu tenho que estudar seis horas. E começa a estudar seis horas. Você não vai aguentar. Então, você vai crescendo gradualmente. Tá? Passa uma semana estudando até o máximo que você consegue, 15 minutos, meia hora. E vai crescendo devagarzinho. Tá bom? Rose Santos de Oliveira. Até mesmo o inglês dá para aprender dentro desse tempo? Então, Rose, aí depende de como você vai estudar. Então, por exemplo, eu não sei se você é CACedista. Se você é CACedista, se você está se preparando para o concurso de admissão à carreira diplomática, você vai ter que ter um nível elevado do inglês. Mas é um nível elevado de quê? De compreensão, leitura e redação. Certo? Você não vai precisar falar e não vai precisar ouvir. Tem o listening e o speaking. Não vai precisar nem falar nem ouvir. Você vai precisar do reading e do writing. Que é ler e escrever. Uma parte passiva e uma parte ativa. A parte passiva é mais fácil. Que é só ler. E compreender. A parte ativa é mais difícil. Então, eu não sei para que concurso você está falando. Porque uma coisa é o inglês para a Polícia Rodoviária Federal é o inglês básico. Aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Tranquilo que é suficiente. Não tem nem comparação com o CACed. Você vai precisar do inglês básico. Você vai precisar ler. Só ler e fazer algumas questões de múltipla escolha. Você não vai precisar escrever em inglês. Não vai precisar traduzir do inglês para o português. Fazer a versão do português para o inglês. Então, aí já é um nível básico. Aí você pode pegar qualquer um desses livros de inglês para concursos públicos. Que você vai ter um patamar médio aí. Que vai ser exigido de você para a Polícia Rodoviária Federal. Acho que é isso, né? PRF, acho que é Polícia Rodoviária Federal. Tá bom? Então, é tranquilo. Na verdade, talvez você vai precisar saber mais outras... Ou você vai precisar saber um pouco mais das outras disciplinas. Mais mesmo do que vai precisar saber do inglês. Tá bem? Agente Civil Estadual. Também. É um concurso... Não é um concurso dos mais... Não é um concurso com um nível de dificuldade elevadíssima. É um concurso que você consegue ser aprovado com um ano de preparação na maior tranquilidade. Ou com muito menos. Com muito menos. Tá? Talvez até seis meses, oito meses de estudo correto. Porque, viu, Nilson? Você precisa estudar do jeito certo, velho. Se você estudar do jeito errado, você vai ficar cinco anos para ser aprovado num concurso desse. Tá? Então, você estuda do jeito certo. O conteúdo para um concurso como esse é aprendido, tá? De forma suficiente, tá? Em seis, sete, oito meses. No máximo, no máximo, estourando um ano. E eu falo assim porque eu não sei quanto tempo de dedicação você vai ter por dia, tá? Né, Nilson? Então, se você pode estudar só 15 minutos por dia, aí você vai demorar um pouco mais de tempo, tá? Agora, se você pode estudar seis horas por dia, é um concurso que você consegue passar em seis meses. Tranquilo, tranquilo. Se você conseguir estudar seis horas por dia, tá? E aparecer o edital logo depois que você estudou todo o programa, seis, sete meses é mais do que o suficiente para você arrumar o resto da sua vida. Tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, não precisem nem olhar para o relógio. Pode perguntar que a gente responde aqui mesmo. Tá bom? Se não tiverem, a gente encerra e a gente se encontra amanhã. E amanhã a gente vai falar sobre as Smart Metas. Tá bom? Tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... É isso. Se vocês... Se vocês... Se alguém de vocês não tem o e-book que eu falei, que é o guia definitivo para aprovação rápida, manda um direct para mim. E no direct eu vou colocar o link do grupo do Telegram. Aí lá no Telegram vocês têm o e-book lá postado. Tá? E para facilitar a vida de vocês eu posto de novo para não precisar procurar lá em cima. Mas lá em cima tem muito material. Muito material de muita qualidade. Tá? E amanhã então a gente vai falar sobre as Smart Metas. Tá? Então, as Smart Metas são as chamadas Metas Inteligentes. Em inglês, Smart é inteligente. Então, as letras S, M, A, R, T formam uma sigla, uma abreviatura, uma sigla, que significa Metas específicas, em inglês é específico, M, mensuráveis, que podem ser medidas, depois A, alcançáveis, R de realizáveis ou realistas e T de time, de tempo, temporizadas. Então, as metas têm que ter essas características. Uma meta que não está no tempo não é uma meta, é um sonho. Tá? Uma meta que não pode ser alcançada também. Tem que ser uma meta realizável. E tem que ser uma meta específica. Por exemplo, assim, a ser feliz. Ser feliz é muito abrangente, é muito inespecífico. Muito vago. Não. Eu quero passar no concurso para agente civil estadual. Pronto. É uma meta específica. Em quanto tempo? Ah, 12 meses. Pronto. Então, é uma meta específica. É uma meta que pode ser medida. Você pode medir o seu avanço, a medida que você se aproxima dela. É uma meta alcançável, porque ser agente civil estadual, ser polícia rodoviária federal, ser juiz, é algo alcançável, realizável, portanto, realista. E é algo que você pode pôr no tempo. Eu quero um prazo para isso. Então, eu estou escrevendo um livro. Eu estou escrevendo um livro. Eu quero acabar esse livro até metade de 2022. Pronto. Né? Quero escrever um capítulo a cada três meses. É uma forma de eu escrever um livro. Não é nada impossível. É uma meta específica. Então, eu quero escrever esse livro. O livro tem nome. Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Então, eu estou escrevendo um livro. Tem 100 páginas. Mas, para escrever esse livro, eu tenho que ler outros livros. Então, eu vou colocando metas intermediárias que vão servir de degraus para alcançar a meta final. Certo? Então, tem metas que são diárias. Metas diárias. Estudar quatro vezes por dia, uma hora e meia. Tá bem? Dentro de cada horário de estudo, fazer as revisões dos estudos. Então, são metas de curtíssimo prazo, que têm que ser cumpridas. Certo? E assim, gradualmente. Estou antecipando a aula de amanhã, a live de amanhã. Mas, amanhã nós nos encontramos por aqui. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. Então, pra vocês que estão pedindo e-book, vocês mandam a mensagem no direct pra mim. Tá bom? Porque eu vou mandar o link lá pelo direct. Tá? É só entrar no direct e mandar lá o e-book, que eu mando pra vocês o link do Telegram. Aí vocês entram no grupo do Telegram e baixam o e-book. Combinado? Beijos e abraços a todos vocês. Beijos e abraços a todos vocês. Até amanhã.